E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de notícias do Minecraft Pocket Edition pra vocês E galera dessa vez aqui mais uma notícia sobre as próximas versões aí que vão sair do Minecraft E dessa vez uma notícia muito fera pessoal Então antes de eu explicar aqui pra vocês sobre esse novo item Eu quero pedir a ajuda de todo mundo que tá assistindo aqui o vídeo Galerinha por favor bora deixar aquele joinha aqui agora se você ainda não deixou E também se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito Pra você poder acompanhar todos os próximos vídeos que saírem aqui do canal, beleza? Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês agora o que item que é esse e vambora Bom pessoal vamos lá então que eu vou explicar pra vocês sobre esse item aí Que supostamente vai tá vindo pro Minecraft Pocket Edition Que é o Elytra né, que é aquelas asas bonitinhas da nova versão do Minecraft de PC Que permite que você possa voar no Minecraft né, olha que fera E pode ser que agora a gente tenha essa coisa pro Minecraft Pocket Edition né pessoal, essas asas E basicamente o que aconteceu foi que encontraram numa pasta do Minecraft Pocket Edition Numa das texturas lá, essa Elytra né, que nem vocês tão vendo aqui agora na foto galera Imagina que fera seria se a gente tivesse isso agora no Minecraft Pocket Edition Pra quem não sabe o que esse item faz Eu tô mostrando aqui agora pra vocês uma gravação do Minecraft de PC Que vocês podem ver que a gente consegue voar direitinho usando essas asas né pessoal Na verdade a gente não consegue voar não, a gente meio que cai mais devagar e tal Mas mesmo assim é muito divertida mesmo de usar E cara, se sair na próxima versão do Minecraft Pocket Edition eu vou gostar de verdade Mas e vocês galera, o que vocês achariam se saísse esse item pra próxima versão? Comenta aqui embaixo então nos comentários do vídeo que eu quero saber o que vocês acham ok? Então galerinha não se esqueçam também de mandar esse vídeo pros amigos de vocês Pra todo mundo ficar sabendo dessa possível novidade aí, desse possível novo item pro Minecraft Pocket Edition ok? Então pessoal, eu fico por aqui com mais esse vídeo Não se esqueçam do like e de se inscrever no canal também Muito obrigado por acompanharem o canal galera Então é isso, até o próximo vídeo família, valeu, falou e fui! Fui!